Música Criança não é brincadeira Não deixe a criança brincar de você Brinque você de criança E aprenda o que não custa nada aprender Criança não é brincadeira Não deixe a criança brincar de você Brinque você de criança E aprenda o que não custa nada Não custa nada aprender Música Deixa criança brincar de criança Castelos, princesas e reis Magos, duendes, cavalos, alados Xerifes e foras da lei Deixa criança ser só criança Que entende o que pode entender Só quem viveu a inocência da infância Consegue aprender a crescer Música Criança não é brincadeira Não deixe a criança brincar de você Brinque você de criança E aprenda o que não custa nada aprender Criança não é brincadeira Não deixe a criança brincar de você Brinque você de criança E aprenda o que não custa nada Não custa nada aprender Obrigada gente Obrigada gente Obrigada gente